Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. Lique Gás, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. No dia 15 de junho, sexta-feira, nós estaremos juntos falando sobre a filosofia que mais influenciou líderes no mundo. Por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? Por que algumas pessoas demoram tanto para chegar ao sucesso, fazendo tentativa e erro, desperdiçando um bocado de energia e de recursos, e outras conseguem, através de um protocolo, através de uma técnica, através de um grande segredo, chegar com mais velocidade aos seus objetivos? Você acredita que a sua comunicação poderia ser mais eficaz na hora de transmitir uma ideia ou falar da sua empresa para outras pessoas? Desenvolva a sua capacidade de se expressar de forma clara e objetiva, ampliando a sua liderança e a capacidade de influenciar pessoas. Para que você realmente possa passar de forma clara, transparente, o que você deseja, o que você espera. Então, pensar sobre aquilo antes de colocar, como colocar, usar as palavras adequadas. Então, você pensa mais. Você, antes de verbalizar, você desenvolve essa capacidade de pensar sobre aquilo. É muito importante para que toda a equipe entenda realmente o que você está querendo passar. Para que você consiga realizar o projeto objetivo da companhia, que seja bem claro e objetivo. E aí, todas as pessoas vão estar entendendo e caminhando para o mesmo sentido. Todos unidos, lutando por uma mesma direção, o mesmo objetivo. Nós falaremos sobre isso no dia 15, aí em TAPES, com cada um de vocês. Nos vemos pessoalmente e ao vivo. Um abraço! Para se inscrever, basta acessar o site www.connectsul.com.br Barra Caminho para o Sucesso Faça sua inscrição gratuita agora mesmo. O treinamento será realizado às 19 horas e 30 minutos, no Clube Náutico Tapense. Mastermind para você crescer e sua equipe também. Música 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 A CIDADE NO BRASIL